Enxergue a sua avó, alguém que você ama, cortando cebola, cortando batata, cortando os temperos. É tão importante quando viajamos pelas nossas emoções, pelas nossas memórias, e dedicar tempo para criar novas. Pois esse exercício que estamos fazendo hoje, pode e será feito por seus filhos e netos, daqui a alguns anos, portanto, também na dimensão espiritual, eu tenho feito sérios questionamentos. Você tem memórias afetivas de Deus? E quem estava lá? Teu pai, tua mãe, teu padrinho? E lança um questionamento. Os teus filhos hoje terão memórias afetivas da espiritualidade com você junto? Ou nem terão memórias afetivas de Deus? Então, vamos nos dedicar a criar experiências inesquecíveis a partir de agora. Afetivamente. Positivamente. Espiritualmente. Sempre Bem. Oferecimento VitaSai 50+. Seu hoje cada vez melhor. E sandal praia e piscina tripla proteção. É passa e vai. Domingo, a partir das 11 da manhã. Aê! Se preparem. Vamos começar? Mas sem perder a postura. O que é de alto? Porque a gente está aqui pra curtir. Foi você em casa se diverte. No Domingo Legal. Logo após. Olha, esposo! Porque quando ela passa... Ai, vai ser demais! É uma bomba de emoção e diversão. Olha que maravilhoso. Eliana. E em seguida... Mãe, vou revelar um segredo. Silvio Santos, vem aí! Já começa a abrir o sorriso. Sempre em ritmo de festa. Pra fazer a gente sorrir. Programa Silvio Santos. Domingo. No SBT. O programa a seguir é uma produção independente. O seu conteúdo é de total responsabilidade de seus produtores. A partir de agora, a sorte está no ar. Prepare a sua emoção. E o sorteio do Maracabi já vai começar. Maracabi. Uau, uau, uau! Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Carol Carvalho. Bom dia, bom dia, Sérgio. Bom dia, nossa equipe. Bom dia, vocês de casa. Já estamos aqui. Mais uma edição te esperando pro nosso Maracabi. Demais. Eita, Domingão bom, viu? É, apesar de tudo, né? Do nosso afastamento social, apesar de tudo, a gente tem que sempre ser otimista, né? É verdade. E levar à frente. Vai passar, pessoal. Vai passar. Acho que o importante nesse momento é a gente fazer a nossa parte, né? Então, assim, aqui no nosso estúdio, na verdade, toda a família Maracabi tem tomado todas as medidas, né? Aquelas essenciais e cruciais, as recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, na tentativa de minimizar, né, gente? Essa pandemia. Então, aqui no nosso estúdio, a gente reduziu o nosso quadro de funcionários. A gente tá mantendo aqui a distância. Toda a nossa equipe está de máscara, claro, exceto nós dois, porque estamos aqui no ar. Temos que conversar com vocês e tem que estar, assim, sempre pertinho. Mas, olha, nessa, na última edição, já está tudo disponível, gente, no site, pra quem quiser saber os detalhes dos ganhadores. É só você acessar também nossas redes sociais que vai ficar lá tudo disposto pra vocês, tá bom? Maravilha. Então, solta aí que eu gosto de ouvir. Vai lá. Olha, além disso, a gente também precisa frisar, é, tem uma, essa é uma oportunidade especialíssima pra você que quer mudar de vida, né? Então, gente, dá pra comprar seu Maracap sem sair de casa. Claro que a nossa equipe também pensou nisso. É só você baixar o aplicativo Maracap no seu celular ou, então, você pode entrar também na loja virtual. Atenção, o endereço é loja.maracap.com.br. É totalmente seguro, tá, gente? Você não perde as suas chances de concorrer aqui junto com a gente a prêmios super valiosos. E ainda ajuda o Hospital do Câncer, Aldenora Belo, que não pode ser esquecido, em especial num momento como esse. Então, gente, pra facilitar aqui, ó, no cantinho da tela, tem um QR Code, tá? A gente vai deixar disponível, tá desse ladinho aqui? Não, tá desse ladinho aqui, ó. A gente vai deixar aqui disponível, você pode apontar a câmera do seu celular e imediatamente você já pode baixar o aplicativo do Maracap, tá? Então, vem com a gente, que o Maracap é mara! É, tá, gente! Essa terra tão linda, é o meu maranhão. Tem cultura, tem festa, carnaval São João. Maracapé é muito emoção Maracapé é do Maranhão Já tem muita gente contente Mudança de vida presente Maracapé é maré da gente Show de bola, bom demais, hein, tá, rapaz? E olha, a gente tá aqui ao vivo, você acompanha o Maracapé através da TV Difusora, você também acompanha essa transmissão pela TV Cidade e, claro, tem as nossas mídias sociais. É isso aí, no Instagram, arroba oficial Maracapé e no Facebook, facebook.com barra Maracapé oficial. E tem o site também, www.maracapé.com.br. Maravilha, gente! Já vamos conferir, então, algum dos nossos ganhadores pra você, claro, conhecer os ganhadores da última edição. Pode rodar! Estes são os felizados Maracapé do último domingo. Maria da Conceição Fernandes, do Anil e Tatiane Santos, da Mauro Fecurium, vão dividir o primeiro prêmio. O segundo saiu para Elinaldo Souza, da Cidade Olímpica. Jovão Lopes, da Vila Brasil, ganhou o terceiro. O quarto prêmio foi para Ana Alice Soeiro, da Cidade Olímpica. Maracapé! Beleza, pessoal! Olha só, lembrando a vocês que todos os ganhadores, os vídeos das entregas, tudo direitinho, você pode acessar através das redes sociais e também no site do Maracapé, ok? Está lá tudo explicadinho para você, para você conferir aí os ganhadores da última semana. Quero mandar um alô especial para os municípios de Bacabal, Dom Pedro, Pirapemas, né? Meu povão também de Presidente Dutra, Rosário, Morros, Barreirinhas, Santinês, que foram premiados no sorteio passado. Continue acreditando e ajudando aqui, precisa, através do Maracapé. Carol Carvalho é com você. É isso aí, gente. Olha, eu já estou aqui ao lado da nossa mesa de comando, que naturalmente também teve que ser adaptada para que a gente pudesse com segurança seguir aqui o protocolo do nosso programa. Nós temos, então, naturalmente, trabalhamos com dois auditores e também duas pessoas que ficam à frente do CPD. Hoje, nós reduzimos essa equipe em 50%. Nós temos aqui o nosso auditor, o senhor Francisco Borges, que é auditor independente, juntamente com o nosso amigo Lorival Júnior, fazendo parte e sendo a ponta do iceberg do nosso CPD. Vai estar aqui também junto conosco, acompanhando o nosso sistema. Pode ficar tranquilo, você de casa, você que adquiriu o seu Maracapé. Inclusive, esse sorteio estava previsto para o último domingo, foi adiado para hoje, tá? Então, você que está com o Maracapé aí com a data, muita gente às vezes fala Ah, eu fiquei insegura, eu fiquei com medo, eu vi que a data era outra. Fique tranquilo, foi postergado, foi adiado. Hoje, no domingo, dia 26, nós vamos poder fazer o nosso sorteio com toda tranquilidade. Está com o Maracapé na mão? Então, vem com a gente, vai começar aí agora. Ah, maravilha. Senhor de bola, a autorização do... Gente, a falta de costume, seu Francisco, a gente tem que ter que dar uma autorização. Podemos começar, então? Sim, pode começar. Está autorizado, vamos nessa, Serjão, bem lembrado. Vamos que vamos? Eles ficaram bonitinhos, né, com a máscara assim, amarela? Simpáticos. Bom, hoje são 100 rodadas da sorte, pessoal. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos com as 25 primeiras rodadas da sorte para a capital hoje. É isso aí. E agora, solta aí a vinheta na tela. Vamos lá, são 25 rodadas da sorte de 500 reais. Os números girando para você. Primeira rodada da sorte, 321.575. Civaldo Silva Santos. Vamos embora, segunda rodada de hoje. Bota para girar, confere-se a seu número, 726.698. Lindy, Nalva, Ribeiro, Ferreira, São Luís. Terceira rodada da sorte, os números vão girando aí para você. Aqui no seu Maracape, 259.525. É Carla Bianca Fontenelle. Carla Bianca Fontenelle. Vamos à quarta rodada de hoje. Já está girando e o número agora é 419.957. Maria das Graças, Emy Rodrigues. Maravilha. Quinta rodada da sorte, os números girando para você. Neste exato momento, 814.965. Rosiane Coutrin Alves Borges. Vamos à nossa sexta rodada. Olha só, boa sorte para você, o número 257.918. Rafael Rodrigo Silva de Jesus, também capital. Beleza, sétima rodada da sorte, os números girando para você. Vamos lá, pessoal. 866.071. Luiz Paulo Carvalho da... Cobriu ali. Mas Luiz Paulo Carvalho, parabéns. Vamos então à nossa oitava rodada. Para você que comprou aqui na capital, o número agora é o 354.474. José de Ribamar Machado, também capital. É isso aí, nona rodada da sorte, os números girando para você. 241.845. É Varley dos Santos Freitas. Varley dos Santos Freitas. Décima rodada. Já estamos então. Hoje são 100 rodadas para você. Já estamos na 1889.461. A gente não consegue fazer a leitura aqui do nome, gente, porque você tem que preencher o nome no campo do nome, tá? A pessoa ali no pontilhado colocou um pouquinho para baixo e infelizmente a gente não consegue identificar. Valeu. De qualquer forma, parabéns. Décima primeira rodada da sorte, os números girando para você. 312.799. Está aí a nossa querida Lívia Cristina dos Santos Silva. Lívia Cristina dos Santos Silva, parabéns. Vamos então a mais uma rodada. Atenção, agora temos o 737.469. Vanessa Pereira Santos, também capital. Beleza. Décima terceira rodada da sorte, os números girando para você. Vamos lá, 853.026. Esse aqui me pegou. É Rogério Barbosa da Cunha. É isso aí, Rogério Barbosa da Cunha. Décima quarta rodada. Vem que vem. Temos aqui mais um número. 354.663. Edivan Martins Rodrigues. São José de Ribamar. Décima quinta rodada da sorte, os números estão girando. 239.941 é o Josué. É Josué. Josué Gomes. É Josué Gomes, alguma coisa. É o quê? Rego. Josué Gomes Rego. Parabéns, Josué. Décima sexta rodada. Olha só, temos agora 445.970. Ediel de Jesus, Caldas Pontes. Beleza. Décima sétima rodada da sorte, os números girando para você. 791.722. A Leila Regiane Mendes Matos. Valeu, Leila. Parabéns. Décima oitava rodada. Temos agora 245.673. Roseana Bezerra da Silva. É isso aí. Beleza. Décima nona rodada da sorte, os números girando para você. 390.187. É o Antônio Rogério Gomes de Souza Júnior. Parabéns, Antônio. Décima rodada. Olha só, a gente vai fazer 25 rodadas nesse primeiro momento e vai dividir em 4 partes. Temos aí, ó, 911. 714. O nome é do Luiz Carlos Pereira Pinheiro. Isso aí. 21ª rodada da sorte, os números girando. 318.628. Raimundo José S. Freitas. Vamos, então, à 22ª rodada. Boa sorte para você. É só o começo. Ainda tem 100 rodadas. Na verdade, ainda tem aí 78. 933.653. É o Orlando Brito do Vale. Acho que é isso. É isso aí mesmo. Bom, 23ª rodada da sorte, os números girando para você. 432.791. É o Washington Santana Pereira. 24ª rodada de hoje. Vem que vem, bota pra girar. Bota pra girar. 24ª. Pra você que tá com o Maracap na mão, confere-se a seu número da sorte. 822.366. Ana Patrícia Pereira Louzeiro. É isso mesmo. E agora, 25ª rodada da sorte aqui para a capital. Vamos nós com o 290.663. É o Flávio Antônio Ribeiro. Flávio Antônio Ribeiro. 25 rodadas da sorte, as 25 primeiras foram agora. Parabéns pra você que foi ganhadora. Maravilha. Gente, vamos começar então com o nosso primeiro prêmio principal. Vinheta na tela. Uau. 5 mil reais. 5 mil reais. Olha, você que quer ser colaborador aí do nosso Maracap, você pode entrar em contato aí com as redes sociais aí e os telefones de contato que estão aparecendo na sua tela, viu? Se você quer ser um colaborador do nosso querido Maracap, basta você entrar em contato com as mídias sociais, as redes sociais do Maracap e também os telefones de contato. Vai aparecer aí na sua tela o WhatsApp. Pode ligar aí e agendar o horário aí da sua entrevista contigo, Carol Carvalho. Ah, tu vai começar? Oh, sensacional. Então, nós estamos juntos aqui. Isso, rapaz. Olha, pessoal. São 60 bolas numeradas de 1 a 60 devidamente periciadas e aferidas por um perito credenciado, com a mesma margem de peso e diâmetro, com a mesma possibilidade de sair do globo transparente. O globo é transparente para que você possa ver a movimentação e a saída das bolas. O globo também é periciado e caso haja algum problema, nós temos um globo reserva. Lembrando que você concorre com dupla chance e ajuda o Hospital do Câncer Altenora Belo. Carol Carvalho é com você agora. É isso aí. Vamos que vamos. Meninas, já estão apostas, todas de luvinha, devidamente mascaradas. Vamos lá, menina cacheta. Simbora. Primeiro prêmio para começar. Número 2. Bola de número 2. Já saiu o número 2 valendo 5 mil reais. É só o começo. Número 18. Já temos aí o número 18 que segue para o painel. 33 já está na vez. São 100 rodadas da sorte hoje, nesse domingo para você. Número 15. Bola de número 15. Só saia de casa se for extremamente necessário, gente. 23. 23. Cuide da sua saúde, da sua família e dos outros, né? A gente tem que pensar no próximo. 42. 4, 2. Já saiu o número 42. Laís já coloca no painel. Temos aí o número 10. Bola de número 10. Já saiu o número 10. É o primeiro prêmio. Que saudade que eu estava de vocês. Número 22. Número 22. Já saiu o 22. Mas saudade é assim. Aqui vocês aí em casa, hein? Número 21. Número 21. Depois do 21 já temos o 46. Já saiu o 46. Confere aí no seu Mara. Fica atento, acompanhando. Número 25. Nosso CPD está fazendo aqui o papel também por você, tá? 45. 4, 5. O número 45. Depois dele temos aí o número 50. Bola de número 50. Já saiu o 50. É o nosso primeiro prêmio. Temos três prêmios principais hoje. 49. 4, 9, 49. Você que quer ser um vendedor Maracape, daqui a pouquinho a gente te dá a direção. Número 55. Número 55. Depois dele temos também o 59. Já saiu o 59. Já segue para o painel 59. Menina Cacheta já apresenta o número 17. Bola de número 17. Número 17 está no painel. Temos agora o 36. 3, 6. Já saiu o 36. Depois dele, vem comigo. Vem comigo no 29. Bola de número 29. Temos também no seu vídeo 35. Pintando o número 35. Valendo 5 mil reais. Você pode comprar seu Maracape pelo app, hein? Pode também pela nossa loja virtual. Acessa lá no nosso Google. Você bota o Maracape e você já é arremessado direto para a loja. E compra tudo por lá, gente. Sem sair de casa. 58. 5, 8. É simples assim. Você vai comprar pelo celular. Você vai comprar pelo computador. De uma forma bem fácil. Número 5. Bola de número 5. Já saiu o número 5. Depois dele tem também aí o número 53. 5, 3 para você marcar no seu Maracape. Tem também aí o 34, hein? 3, 4. Já saiu o número 34. Temos o 32. Bola de número 32 para você marcar. Alô, dona Risoleta. Aquele abraço especial, hein, dona Risoleta. Número 11. Nome de artista de cinema. Nunca conheci uma dona Risoleta. Tá aí. Agora eu conheci. Mãe da Daniela Sucupira. Um beijo para vocês, viu? 41. 4, 1, 41. Doutora de primeira, hein? Beijo, Dani. Número 30. Já saiu bola de número 30. Dona Risoleta vai marcar também agora o número 8. Bola de número 8. A gente se aproxima das 30 bolas chamadas. 54. 5, 4. Já temos o 54. E temos agora o número 27. Número 27. Já tá no painel 27. É o nosso primeiro prêmio. 48. Marca aí o 48. Vem comigo. Depois dele, bola de número 6. Número 6. CPD, nosso auditor. Todo mundo acompanhando. Opa! Dois certificados na expectativa, Carol. Olha aí, com o número 6 já tem duas pessoas. E com o 28, como fica? Agora são sete certificados na expectativa. Sete pessoas na expectativa. Bola de número 4. 14 ou 14 certificados na expectativa. 14 pessoas. Agora temos o 40. Bola de número 40. É... Bora! Bom, dois certificados aí, Carol. Dois certificados que faturaram aí 5 mil reais no primeiro prêmio de hoje. Foi o 360 mil e 200. E o 809, 47. Vamos lá. Vê saber. Vamos conhecer os ganhadores da primeira rodada de hoje. É... Do primeiro prêmio de hoje aqui no Maracape. 360 mil e 200. Foi a Ellen Cristina Braga. Ellen Cristina Braga. Morador aqui da capital. Olha, a Ellen vai dividir com... O Darlison Vieira dos Santos, morador da Raposa. Tá aí, olha, comprou no Regional Coab com a Atração Cristóvão. A Ellen comprou aonde? No Coroadinho. Tá aí, Regional do Coroadinho. Maravilha. Show de bola. Agora temos mais 25 rodadas da sorte. Ô, maravilha. Vamos que vamos. Agora pra você que comprou no interior do estado. Vinheta na tela. Uau! Então, vamos lá. Na sequência, 26ª rodada da sorte. Os números girando 771.287. Esse aqui é o cara. É o Francisco de Assis Pereira Chaves. Né? É... O município não deu pra ler, não. É Jardim, alguma coisa. Vamos lá. 27ª rodada. Tá girando. Tá girando pra você que comprou no interior do estado. 940.002. Domingas, Sabrina Martins. É de Palmeirândia. Beleza. 28ª rodada da sorte. Os números girando pra você. 801.456. É a Marlete. Marlete Nunes, alguma coisa, Soares. Ela é de Alto Alegre. 29ª rodada. O número agora é o 294.949. É a Laurilene Cantaniede de Carvalho. Moradora de Achichá. Beleza. 30ª rodada da sorte. Os números girando pra você. 442.199. É... Infelizmente, ela não colocou o nome no lugar correto, né? É importante. Na verdade, ela nem colocou o nome. Então, parabéns a você que está com o certificado aí, com o número aí. Oi? É o José Wagner Costa de Melo. José Wagner Costa de Melo. Lá de Alcântara. Valeu. 32ª rodada. Vamos lá, a gente já vai pra próxima rodada. Lembrando que nesse domingo, excepcionalmente hoje, são 100 rodadas pra você. Temos aí 7... Aí, 32ª. 32ª agora tá girando. 207, 360. É família, é isso? Família Leal. Família Leal, isso. É de Balsas. É bacana. A família toda vai rachar o prêmio. Bom, 33ª rodada da sorte. 938.769. É o Wellington da Silva Porto. Vamos lá, temos a 34ª rodada. Olha, agora temos, girando aqui, gente, os ganhadores do interior do estado, tá? Pra você que comprou o seu maracape pelo interior do estado. 773, 207. Laurilene Mendes Aires, moradora de Cajarim. Beleza. 35ª rodada da sorte. Muito tempo trancado, né? 35ª, 365.532. É a Marinilde Sarmento. É isso aí, Marinilde Sarmento, lá de Vitória do Mearim. 36ª rodada. Cruza os dedos. Vamos lá. Temos já mais um número, 205.022. Miguel Gomes, dá alguma coisa. É de tum-tum. É isso aí. 37ª rodada da sorte. Os números girando pra você. Vamos lá. 938.849. Pauliane Carvalho Costa, lá de Rosário. Parabéns. 39ª rodada. 39ª. 704.204. 38ª. Perdão, gente. 704.204. É Giovana Santos. Agora 39ª. Isso, tá obrigado. 284.916. É a Mariane de Mesquita Almeida, lá de Miranda do Norte. Parabéns, Miranda. Vamos lá. 40ª rodada. Tá girando o número agora. 705.350. 60, perdão. 705.360. 705.360. Também não dá pra gente ler, fazer a leitura do nome. Gente, é importante você colocar no campo certo, tá? Só sei que é da cidade de Tum-tum. Mais um ganhador de lá. Olha aí, rapaz. Tum-tum bate coração. 41ª rodada da sorte. 301.787. É o Jair Lopes do Nascimento. É Vilmar Lopes do Nascimento. Parabéns. 42ª rodada. 42ª rodada. Vamos lá. 797.107. É o Leonardo Souza Silva. Ele é morador de? Brejo. Brejo. Beleza. 43ª rodada da sorte. 207.908. É o Jackson. Ou Jackson. É. Jackson Rodrigues da Silva. De Balsas. Parabéns. 44ª rodada. Vamos lá. 9 horas e 22 minutos. 439.193. É o... Aris. Fabrício. Fabrício José Barroso Santos. Isso. Morador de Morros. Beleza. 45ª rodada da sorte. Os números girando. 830.961. É a Marília Soares. Ou Tavares. Marília Tavares. Marília Tavares. Lá de Olinda Nova. 46ª rodada. Já temos o próximo número. 940.632. É o Van... Vanisson. Vanisson. Aia. Aí pegou. Aira. Enfim. Uma coisa. Aires. De Turia Sul. Isso. Vamos lá. 47ª rodada da sorte. Os números girando para você. 773.522. É o Jefferson Bruno. Lá de Cajari. Parabéns. 48ª rodada. São 50. Para a gente fechar esse ciclo. 939.783. É o Jefferson Benedito dos Santos. É de Rosário. Beleza. 49ª rodada da sorte. Os números girando para você. 786 mil e 80. É a Cristina Silva Gomes. Lá de... É Itapecuru. Parabéns. Maravilha. Vamos lá. Aqui com a 10ª rodada, gente. Olha só. 937.479. É... Gente do céu. Giovanni. Giovanni, né? Giovanni Oliveira Bastos. É de Icatu. Isso. Maravilha. Que beleza, né? Eu te contar. É que negócio. Estamos aqui, Domingão. Uma maravilha. É, gente. Olha, 9 horas e 24 minutos. E a gente vai seguindo, então, ao vivo. Vamos para o segundo sorteio de hoje. Vamos que vamos ouvir. Eita na tela. Eita. 5 mil reais. Mais cincão aí. É isso aí. Mais cincão. Meninas, vamos colocar as bolas de volta no globo. Para a gente seguir, então, com o segundo prêmio. Valendo mais 5 mil reais. Reforçamos, então, o convite para você que quer uma renda extra. Olha, o Maracap está aí convidando você para ser o nosso colaborador. Você que quer ser um vendedor Maracap. Você que quer somar com a família do Maracap. É só entrar em contato com o telefone que vai aparecer no seu vídeo, tá? Pelas redes sociais, você também pode ter informação. E através desses números que estão aí, você tem mais detalhes. O que é que precisa ser feito para que, de fato, você entre para a família Maracap. Está feito o convite. Quer uma renda extra? Você que gosta do Maracap. Você que tem disponibilidade. Você que, de repente, nesse momento, esteja um pouco aí apertado de grana. A gente faz esse convite para você somar com a família do Maracap e ser um dos nossos vendedores. E as informações você tem através desse número, tá bom? Simora, segundo prêmio de hoje. Beleza, show de bola, viu? Vai trabalhar com a gente do Maracap e vai trabalhar com o cara com o nariz do tamanho do meu. Olha que beleza. É lindo demais. É sensacional. Bom, 5 mil reais. Segundo prêmio de hoje. Está valendo para você o número 2. Marque aí no seu certificado Maracap o número 2. Depois do número 2, marque o número 20. Número 20. E aí? Ah, vou dar um bom dia para todo mundo. Obrigado pelo carinho de vocês, da audiência. É, como o Carol falou, estava com saudade de você e de Maio. Né? Vocês aqui no Oscar. Mas, por enquanto. Depois a gente dá um abraço, dá um cheiro, né? Número 48. Número 48. Alô, meu povão da Cidade Operária, Cidade Olímpica. Obrigado pelo carinho da audiência de todos os dias. Galera da região aí. Turma também lá de Paço Lumiar, que está ligado na gente. Do Paranã. Eita, meu povão do Maio Bão. Número 32. Número 32. Marcou o 32? Isso. Depois do 32, tem o número 5. Número 5 para você. Que beleza. Marcou o 5? Depois do 5, tem o número 59. Número 59. Número 14 agora. Um abraço para a galera aí do Residencial Arara. Turma da Coama aí. Pessoal do Turu, que está ligado na gente. Um beijo, hein? Número 29. Número 29. Depois do 29, você vai marcar o 47. Ai, seu Sérgio, o senhor é lindo. E o Cavanca? Aí, bonitão o Cavanca. Que beleza. Número 56. Número 56. Marcou aí o 56? Show de bola. Depois do número 56, tem o número 60. Número 60 para você. Isso. Marcou o 60. Bacana? Depois do número 60, tem o número 4. Número 4. Pessoal, está valendo 5 mil, hein? 5 mil reais. Imagina, nesse período aí de afastamento social, todo mundo, né? E você faturando 5. Então, vai ajudar demais da conta. Número 25. Número 25. Marcou o 25? Show de bola. Depois do 25, tem o número 36. Número 36 está valendo aí 5 mil reais para você. Nesse segundo prêmio de hoje, viu? Vamos junto aqui com o nosso Maracape. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Número 3. Número 3 agora. Marcou o número 3? Depois do número 3, tem o número 40. Número 40. É, garotinho. Eita. Depois do 40, tem o 49. 49. Olha, a galera da área Itaquibacanga. Eu não esqueci de vocês, não, viu? É, o pessoal da área Itaquibacanga. A turma do Hoje da Guarda. Davi Limbratel, que estão ligados na gente. De toda a região aí. Número 41. Número 41. Vocês que acreditam na sorte, adquirem aí o seu certificado Maracape. Em todas as regiões da grande ilha de São Luís. Número 12. Número 12. Olha, pessoal. Tranquilidade. Vai passar, viu? Vai passar. É só a gente respeitar aí, né? O que determina a Organização Mundial da Saúde. Todo mundo cumprindo aí as determinações. Vai passar. Já, já passa. Viu? A gente aguentou até agora ou não é? Agora que é a hora. Número 57. Número 57. Depois do 57, tem o número 34. Número 34. Isso. 34. Depois do 34, tem o número 21. Marque aí no seu certificado Maracape o número 21. Ai, seu Sérgio. Eu marquei. Eu estou falando para você? Então marca aí o 53 também. Número 53. Depois do 53, tem o número 15. Número 15. Show de bola. Olha, vocês não estão vendo não, mas as meninas, elas estão sorrindo, gente. Elas estão felizes. Estão sorrindo. Você não pode ver. Número 37. Keep Smile. Olha que beleza. É, garotinho. Viu? Depois do 37, tem o número 58. Número 58. Marcou aí o 58? 5 mil reais. Número 54 agora. Número 54. Marcou o 54? Show de bola. Presta atenção. Fica ligado aí. Número 35. Número 35. Show de bola. Depois do 35, tem o número 6. Número 6. Isso. Depois do número 6, vem o número 11. Número 11, para você marcar aí no seu certificado. E com o 11, nós ultrapassamos aí as 30 bolas chamadas. Número 31 agora. Número 31. É, garotinho. Marque aí. 5 mil reais. Acredite que agora é a hora e o negócio vai esquentar. Quer ver só? Número 7. Número 7. Depois do número 7, tem o número 46. Opa, já tem alguém na expectativa, hein? Que beleza. Então, vamos lá. Como é que fica aí com o número 50? Número 50. Sete pessoas agora espera de um único número. Que beleza. Vamos lá. Vai agora. Agora tá roxando o nó. Número 16. Doze pessoas na expectativa. Ah, moleque. Ah, moleque. Beleza. Número 10. Número 10. Como é que fica um 10? Dezoito pessoas agora espera de um único número. É, vai a ilha toda hoje. Número 43. É, Mara. Ah, já temos ganhador e ganhador único no segundo prêmio. Olha aí. A atenção, o número da sorte é o 771-914. 771-914. Vamos conhecer aí o ganhador ou a ganhadora. Olha aí. É o João Wellington Amâncio da Silva. João Wellington Amâncio da Silva, lá do município de Riachão. Riachão. Comprou na regional de Balsas, Carol Carvalho. Riachão. Maravilha. Que galera. Um abraço aí pra todo mundo do sul do Maranhão. Um abraço especial pra galera de Balsas, Riachão, toda a região, viu? Vamos nessa? Temos mais rodada, meu filho. O negócio não para hoje. Eita, é 500 conto pra tu contelar. Solta aí, garotinho. Vamos lá. Vamos lá. Pra você que comprou na capital. Mais 25 rodadas. 51ª rodada da sorte. Número 360.020. É o Matheus Mendes de Oliveira. Vamos à rodada de número 52, né? Facilita aqui. 202.789. A Lúcimar Rodrigues. É Noronha. É residencial. Isso. É São Luís. É isso aí. Vamos lá. Aqui com a 43ª rodada da sorte. Os números girando pra você. 372.688. É a Crícia Cristina Araújo. É a Crícia Cristina Araújo Souza. Vamos lá. Rodada de número 54. 291.127. Adriano Alves Moraes. Também da capital. Beleza. Agora sim. 55ª. Olha aí que beleza. 55ª. Parece português. Né? 917.680. A Raquel Dias Castro. Faturou aqui então. Rodada de número 56. Lembrando que são 100 rodadas nesse domingo. 244.859. Antônia Silva Guimarães. Beleza. 57ª rodada da sorte. Os números girando pra você. 859.665. A Jaqueline Lopes Costa. Vamos aí. Uma rodada de número 58. Gente. São muitos ganhadores justamente pra facilitar, pra melhorar aí a situação de muita gente. A gente pensou nisso também. Lidio Mar. Alguma coisa nascimento. É do Cruzeiro do Anil. É isso? É isso aí. São Luís. Certo. 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 59ª rodada da sorte. Número 758.964. Andréia Renata Melo Santos. Vamos à próxima rodada. É de número 60. O número da sorte é o 299.735. Raimundo do Santos Souza. Também São Luís. Beleza. É 61ª rodada da sorte. Número 419.117. É a Edinele Silva Ribeiro. Eu acho que é isso. É Edinele Silva Ribeiro. Vamos lá. Rodada de número 62.838.045. Ivan Bezerra Santana. Também capital. Beleza. Rodada de número 63. Agora é 230.362. Quem faturou aí foi a... Alguma coisa de Jesus Silva. A Diego. Isso. Diego de Jesus Silva Santos. Parabéns. Vamos lá. Próxima rodada. Bota pra girar. Boa sorte pra você. É de número 64.813.801. Raimundo Pedro Santos. Também capital. Beleza. Rodada de número 65 pra você. 447.543. José Leão Ferreira Castro. Parabéns. Vamos lá. Próxima rodada. Já temos a próxima rodada. Tá girando nesse minuto. 934.934. 934.723. É o Lorival Manuel. Tá? Alguma coisa, Júnior. Rocha. Que não é nosso Lorival, hein? Não, é outro. É Lorival Manuel Rocha. Aquele ali é Rocha. Número 67. Rodada de número 67. 251.403. É esse aqui que tá bacana, ó. Eu acho que é Zerzil Alves Leite. Alguma coisa aqui. É Zerzil. Zerzil. Zerzil Alves Leite. Isso. Zerzil Alves Leite. Vamos lá. Rodada de número 68. Já estamos na próxima. 933.910. É a... Coelho Silva. Joicília. Licinha. Gente, não dá. Tem que botar a letra bem bonitinha mesmo. Botar a letra de forma, galera. A gente não consegue identificar. Vamos pra próxima. É. Rodada de número 69. 335.109. O Edson Matos Cereja. Olha aí, ó. Desse jeito que o Edson fez, ó. Letra de forma. Vamos, então. Rodada de número 70. Temos agora o número da sorte 709. 985. É o Ronaldo Moraes Pereira. Também é de Poço Blumiar. Beleza. Rodada de número 71. É. 312.463. É o Wanderson Reis. Lá da Vila Nova República. Valeu, Wanderson. Vamos à rodada de número 72. Cruza os dedos aí, minha gente. Que ainda tem muito ganhador. 828.592. É o Jorge Antônio F. Silva. Beleza. Rodada de número 73. Os números girando pra você. 729.518. Antônia Lúcia Pereira do Nascimento. Vamos, Ed Ribamar. Olha. A rodada de número 74. O número da vez é o 927. 403. Josenildo Garcia. Gouveia. Não, eu chuto tudo. Gouveia. Eu chuto tudo. Moré acerto. Ribeiro. É isso mesmo. Número 75. Rodada de número 75. Os números girando pra você. 812.622. O Marcelo Pereira Silva. Aqui, da Capital. É, maravilha. Fechamos, então, mais um ciclo de rodadas. Daqui a pouquinho ainda tem mais. A gente vai agora pro nosso prêmio principal de hoje. Terceiro prêmio. Vinheta na Tela. Volta aí, meu chico. É, garoto. Tá aí, ó. Uma super ranja pra você. Uau. Você, cara, super ranja. Que beleza. Você com uma super ranja. É, galera. Olha, reforçando pra vocês, pessoal. Vocês aí... Ô, desculpe. Desculpe. É, você que está interessado em ser aí um colaborador do Maracape, né? De ser nosso colega de trabalho aqui. É, entre em contato com esses números que estão aparecendo aí na sua tela, viu? Agora é a hora. Você pode ser um colaborador do Maracape. Ligue 33033000, 33033001 e agende o horário aí da sua entrevista. Né? Pra você ser colaborador do nosso querido Maracape. É, garotinho. Bom demais. Olha, os prêmios do Maracape são apenas sugestões de uso, viu? Em caso de um ou mais ganhadores, o prêmio será dividido em partes iguais. Veja o regulamento impresso no verso do seu certificado de contribuição ou acesse www.maracape.com.br. Ah, é proibida a venda para menores de 16 anos. Lembrando que você concorre com dupla chance e ajuda o Hospital do Câncer Aldenora Belo. Carol Carvalho é você. 9 horas e 38 minutos. Solta o play, cacheta. Já temos então o número 5. Começou o número 5. É uma ranja. É uma super ranja, gente. 45. Vai no 45. Pode ir no 45. Temos também agora o 53. 53. Marca aí o número 53. Alô, Diego. A galera de Barreirinhas, toda regional. Um abraço pra vocês, tá? Número 8. Já saiu o número 8. Depois do número 8, você pode marcar também com a gente o 40. Bola de número 40. Já temos o número 40 pintando no seu vídeo. Vem comigo no número 3. Bola de número 3. Alô, Lidiane. Lidiane também é vendedora pé quente lá do Turu. Número 33. Já saiu o número 33. Quem mais tá ligado com a gente? Você vai marcando aqui o número 17. Bola de número 17. Depois do 17, 41. Marca o 41. Alô, Lidia Lois. Ela vende o Maracape, gente. Lá no Mix Mateus Maiobão. Um beijo pra você, tá? 55. Número 55. Depois do 55, você pode marcar o 49. 4, 9, 49. Marca também o número 60. Bola de número 60. A maior bola do nosso painel. Já saiu. Vem comigo no 42. 42. A Lidiane tá mandando um alô pra todas as vendedoras da Regional Turu. Número 11. Já saiu o número 11. Alô, Iolete, na reserva do Itapiracó. Toda a família. Cordeiro do olho d'água. Um beijo pra vocês, tá? Ah, né? Não é do olho d'água, não. É de olho no Maracape. Eu tô doida. Eu já tô até doida. Número 50. A pessoa que trabalha no Maracape, ela vê tanto o bairro aqui em Canhoto, que onde ela olha o olho, ela acha que é d'água. É não. A mulher tá dizendo que tá só de olho no Maracape. Não tem nada a ver. Número 9. Vocês tão achando que isso é Corona? Isso é doidice, gente. Isso é loucura. Número 29. 29. Seu Corona, não bata aqui no nosso estúdio, hein? Número 31. O senhor pode passar reto. Pode passar reto. Depois do número 31, temos o número 34. Número 34 pra você marcar. Alô, dona Risoleta. Não, rapaz, nunca mais vou esquecer esse nome. Número 23. Número 23. Pode marcar o número 23. Temos o 46 pintando no seu vídeo. É uma ranja, meu filho. É o nosso prêmio principal de hoje. Número 44. Já saiu a bola de número 44. Você vem marcando junto com a gente. Depois do 44, temos aí o número 13. Bola de número 13. Acompanhe as redes sociais do Maracape pra você conhecer todos os nossos ganhadores das últimas edições, tá bom? Número 58. Hoje o programa tá diferenciado porque nós temos 100 rodadas da sorte. A ideia é que muitos ganhadores, que mais pessoas sejam contempladas nesse domingo. A gente sabe que a situação tá difícil. Essa é a nossa forma de fazer a nossa parte e contribuir também. 54. 5, 4, 54 é melhor vários ganhadores de 500 do que um único de 5 mil. Tô errada ou tô certa, Lorival? Quem sou eu pra dizer, né? Número 30. Já saiu o número 30. Mas naturalmente, gente, olha, eu tenho certeza que vai chegar numa boa hora. 56. 5, 6, 56. Já saiu o número 56. Temos o número 20. Número 20, pintando na sua telinha, temos também o número 1. Já saiu o número 1. Já saiu o número 1. Você pode marcar o número 1. A galera do Coroadinho falou, Carol, manda mexer essas bolas direito. Tá aí, tá tudo pulando, hein? 47. O Globo tá nervoso. 47. Depois dele, temos o 43. Bola de número 43. Você pode marcar também junto com a gente. O número 18. Número 18. Já ultrapassamos as 30 bolas chamadas e... Opa! Que beleza! Um certificado na expectativa, Carol. Tem alguém de olho nessa range. Com a bola de número 15, como fica com o número 15? Continua um certificado na expectativa. Permanece uma única pessoa. Tudo pode mudar com o 48. Número 48. Ah, sim. Quatro certificados na expectativa. Quatro certificados. Dona Risoleta, e esse número aí, do número 36, como é que tá? Agora são nove certificados na expectativa. Nove certificados. Temos aí a bola de número 24. É o 24. 15 certificados na expectativa, Carol Carvalho. É o maior prêmio desse domingo. É o Marranja que tá valendo pra você. Com o número 22. Muda ou não muda? Tudo isso com o número 22. É... Mara! Ganhador único. Que bonito, que beleza, que maravilha. Olha aí, sensacional. Certificado de número 901.789. 901.789. Baturou aí uma Ranger XLS, Carol Carvalho. Olha aí. É, é a Luana Ferreira Santos, moradora aqui da capital. Foi a nossa ganhadora, comprou na regional São Bernardo, hein? Luana Ferreira Santos. Eita, mulher. Foi uma sortudona de hoje. Eita, Luana. Esse domingo é todinho seu. Todinho seu. É... Olha, a gente já vai ficar na expectativa, porque tem a próxima edição, hein? Pra você que quer estar aqui junto com a gente, sempre colaborando com o Hospital do Câncer de Norabello. Isso é possível. Você pode comprar. A gente sempre reforça. Você pode... Ainda tem alguns vendedores, né? Que estão em pontos estratégicos do nosso estado vendendo. Mas você também pode comprar, gente, do conforto da sua casa. É só você baixar o aplicativo. No seu celular, você vai lá, você vai escolher os números da sorte. Você pode pagar no cartão de crédito, de débito. E aí, pra facilitar, gente, no canto da telinha, a gente vai deixar aqui o QR Code. Que é só você apontar aí a câmera do seu celular e, imediatamente, você já pode baixar o aplicativo do Maracap, tá? Tem também a loja virtual, né, Sérgio? Que é pra facilitar. Com certeza. É verdade. Você pode... Sem sair de casa, com o conforto do seu celular, sem se arriscar, sem nada, pode adquirir o seu certificado e da melhor forma possível. Pode baixar o aplicativo, pode comprar através do site do Maracap também, www.maracap.com.br. Olha, a loja virtual, gente, é loja.maracap.com.br. Você não pode perder essa chance de mudar a sua vida. Aproveita esse momento, você faz sua compra dessas duas formas, ou então em algum dos vendedores que estão ainda circulando aqui pelo estado, tá bom? Beleza. Edição do Trabalhador Maracap. Compre 100, sair de casa e concorra a 50 mil reais. São 103 chances de ganhar um dinheirão. Tá todo mundo precisando. Tem 100 rodadas de 500 reais, 5 mil no primeiro prêmio, 5 mil no segundo e 50 mil reais no terceiro prêmio. E tem mais, Mob, Moto, Smart TVs e mais dinheiro na riscadinha. Tá só 5 reais. Compre agora no aplicativo ou site. E ajude o Hospital do Câncer com o Maracap. Rapaz, que beleza, hein? Tá vendo, Elen? Nossa próxima edição, hein? 5 mil no primeiro, 5 mil no segundo e 50 mil no terceiro. Gente, 50 mil no momento como esse. A gente sabe que tem muitas pessoas que estão realmente na torcida, na vibração, pra ser um dos nossos ganhadores. Então aproveita, compra aí. Olha, o Lorival me informou aqui que se você tem iPhone, você compra pela loja, tá? Que é loja.maracap.com.br. Se você tem Android, você baixa o aplicativo, você também faz sua compra por lá. O importante é que você vai comprar sem sair de casa e você pode pagar no crédito ou no débito. Tem essa praticidade. Você escolhe os números do mesmo jeito, você vai lá. Porque tem gente que tem todo aquele ritual, né? Eu, por exemplo, quando eu olho assim o Maracapa, assim, na banca, eu tenho que dar uns pulos. Aí eu boto assim o Maracapa aqui, aí eu fico assim, ó. Ah, você espalha e... É, aí eu vou sentindo assim, onde nunca ganhei fazendo isso. Vai, agora vai. Vai que, né? Vai que funcione com você. Se bora, temos mais rodadas, hein? Vamos lá, vinheta na tela. Eita, 25 rodadas da sorte para o interior. E os números já vão começando a girar aí na sua tela. Olha que beleza. É, rodada de número 76, número 292.286, é o Davidson Santos Medeiros, lá de Santo Amaro, faturou aí. Maravilha. Vamos à próxima rodada, é a de número 77. Tá com o Maracapa na mão? Confere-se, esse é o seu número da sorte. 943.120. José de Ribamar Fonseca Melo de Pacurituba. É isso aí, 78ª rodada da sorte. Que lindo, hein? 792.113, é o José de Jesus, Rei Santos. Aí não tem o município, eu acho que é Cajari, se não me engano. Não sei, Cororupu. Vamos lá, próxima rodada, de número 79, 293.934, Maria Aline dos Santos Soares. Ela é moradora de Rosário. Beleza. Rodada de número 80 pra você. Isso, 797.611. É o Antônio dos Santos Souza, lá de Chapadinha. Parabéns. Rodada de número 81, são 100 rodadas nesse domingo. 438.022, é o Josualdo, é isso? É isso aí. Josualdo de Jesus. É morador de Rosário. Beleza. Rodada de número 82, pra você na tela, 295.411, foi o Bernardo Pereira Nonato. Bernardo Pereira Nonato. O município eu não vi, não. Vamos à próxima, é a de número 83, 879.455, Ivanilson Silva Gomes, é de Morros. Beleza. Rodada número 84, pra você, os números girando na sua tela, 440.213. Lauriane C. Costa Leite, lá de São Bento. Que beleza. Vamos então, rodada de número 85. Alô, beijoazão, beijo pra família. Número 268, 540, é da Ailton dos Santos. Eu acho que a pessoa errou e botou de novo. Ailton dos Santos, morador de Balsas. Foi isso mesmo. Número 86, rodada de número 86, número girando pra você, 442.443. Euselira Setuba Oliveira, lá de Bacuri. Vamos então, rodada de número 87. São os últimos ganhadores desse domingo. O número da vez é 803, 662. Raquel Rons da Silva. Que beleza, hein? Raquel Alguma Coisa da Silva, moradora de Piritoró. Verdade. Número 88, rodada de número 88. Os números girando pra você, 939.618. É o Paulo Ricardo, que não é do RPM. Paulo Ricardo Medeiros Silva, lá de Presidente Juscelino. Maravilha, temos mais um ganhador agora. É o de rodada de número 89. O número da sorte é 792, 372. É o... É, ele é garoto. Itimuno Cabral Pereira. É alguma coisa aí. Gente, não dá pra entender mesmo o primeiro nome aí, tá? Altemir. Altemir. Vocês são demais. Altemir Cabral Pereira. Beleza. É de Barreirinhas. Isso. Viu? Rodada de número 90. 206.456. É o... Agora me pegou. Ah, garota. Deve ser alguma coisa... Deve ser Miguel. Miguel alguma coisa da Silva. Carol falou certinho aí. Lá de governador... É... Eugênio Barros. Governador Eugênio Barros. É isso mesmo. Vamos lá. Rodada de número 91. Fica todo mundo concentrado tentando decifrar. 787.835. É o... Domingos dos Reis Vieira Souza. Morador de Vitória do Mearim. Que beleza. Rodada de número 92. Os números girando pra você. 271.923. É o Alex Pereira da Silva. É isso aí. Alex Pereira da Silva. Lá de Reachão. Valeu. Parabéns. Vamos então pra nossa próxima rodada. Agora é a rodada de número 93. Que beleza. Presta atenção. O número então é 785.770. Raimundo de Souza. É morador de... De lá mesmo. Alguma coisa. Rodada de número 94. 439.566. Essa aí é a Jéssica da Silva Gomes. Lá do município de Achichá. Viu? Meu povo de Achichá. Um beijo. Parabéns, Jéssica. Muito bom pra você. Agora a rodada de número 95. São os últimos ganhadores de hoje. 940.032. Jurandir Santos Mendes. É morador de Pinheiro. Que beleza. Olha lá. Rodada de número 96. Número 773.267. Manuel Moraes Filho. Lá do município de Cajari. Eita, meu povo de Cajari. Um abraço. Vamos lá. Rodada de número 97. Olha só. O número da sorte 297.426. é a... Zilda. Zilda. Zilda Araújo da Cunha. Ela errou aqui e riscou. Aí eu fico tentando achar o que ela riscou. Você está entendendo? Moradora de Chapadinha. Beleza. Rodada de número 98. Os números da sorte estão girando 801.834. É o Domingos Soares Freitas. Lá do município de Santa Inês. Eita, Santa Inês, querida de meu Deus. Um abraço. Vamos agora. Rodada de número 99. Atenção, atenção. 941.887. É a Sil... Silvana, talvez? Da Silva? É alguma coisa da Silva. É... X Maria. Não deu para ver, não. Bora, vamos lá. É... Rodada de número 100. É... Certificado número 794.758. Foi o Edson dos Santos Gonçalves. Lá de Icatu. Eu acho que é de Icatu. É Icatu mesmo. É Icatu. Está na tela. Beleza? Fechou aí. 100. 100 rodadas da sorte. 100 rodadas da sorte para você. Show de bola? Eita, que beleza. Vamos lá. Olha só. Daqui a pouquinho a gente vai ter aqui o sorteio do colaborador premiado. Mas a gente quer aproveitar nesse momento, olha, para informar que o Maracap vai fazer uma doação de 11 toneladas de alimentos a colaboradores e 5 mil máscaras, né? A população, em geral, depois de doar 5 toneladas de alimentos, no início do mês, a direção do Maracap anunciou que vai intensificar essas ações solidárias na próxima semana, tá, gente? O Maracap vai distribuir mais 6 toneladas, foram 5 no primeiro momento, mais 6 toneladas agora de cestas básicas que serão distribuídas para todos os colaboradores, pessoas que realmente a gente entende que estão no momento de precisão. Então, a gente ainda também, somado a isso, vai fazer essa distribuição de 5 mil máscaras, né, Sérgio? Oh, maravilha. Na intenção de as pessoas estejam ali protegidas contra o novo coronavírus. E claro que a gente sabe que essas medidas são importantes, essas medidas protetivas. A máscara, né, de proteção individual contra o Covid, tem aí o uso obrigatório em vários lugares, locais públicos, pra você que tá precisando sair, pra você que não pode parar de trabalhar, é muito importante você ter a consciência disso. Então, essas máscaras serão distribuídas à população, nas portas de farmácias, de supermercados, nos terminais de integração, nos pontos de paradas de ônibus também da nossa cidade, tá? A distribuição, gente, das 11 toneladas de alimentos e das 5 mil máscaras atenderá aí as exigências orientadas pela vigilância sanitária, tá bom? Então, a gente aí fica muito feliz, saber da consciência e dessa ação, que é muito importante, que certamente vai levar comida na mesa pra tantas pessoas que fazem parte do nosso time e da nossa família. Um beijo aí pra família Maracape. Beleza, vamos lá? Olha só, vamos mostrar novamente aí a premiação da semana que vem pra você adquirir seu certificado Maracape. O que temos na próxima edição? Confere aí. Edição do Trabalhador Maracape. Compre sem sair de casa e concorra a 50 mil reais. São 103 chances de ganhar um dinheirão. Tá todo mundo precisando. Tem 100 rodadas de 500 reais, 5 mil no primeiro prêmio, 5 mil no segundo e 50 mil reais no terceiro prêmio. E tem mais, MobMoto, Smart TVs e mais dinheiro na riscadinha. Tá só 5 reais. Compre agora no aplicativo ou site. E ajude o Hospital do Câncer com Maracape. Tá aí, gente, tá demais, tá imperdível. Queremos você junto com a gente na próxima edição. Você pode comprar o seu Maracape de várias formas. O importante é você estar aqui junto com a gente, concorrendo a essa premiação exclusiva e mais que especial. E olha, a gente agora vai fazer o colaborador premiado, tá? Pra você que é vendedor do Maracape, pra você que tá junto com a gente aí. Todas as semanas, o seu nome tá aqui, gente. É uma chance a mais de você ganhar uma renda extra, uma renda especial e nesse momento mais que oportuno. Meninas, vamos lá? Mais 2 mil reais, não é isso, diretor? 2 mil. 2 mil reais pra você que é colaborador do Maracape. Você é junto? Pega? Pego. Então, fumbora. Já foi! Oi! Aê, menino! Eu vou fazer essa gentileza com você. Vamos lá, gente. Olha, a leitura aqui do nosso ganhador, do colaborador premiado, 9 horas e 56 minutos, é a Joaquina Tereza. Ela é vendedora lá do centro. Ela vende Maracape no centro da cidade. Tá aqui a nossa colaboradora que vai ser premiada. E, gente, você vai ter oportunidade, olha, dona Joaquina, 2 mil reais você vai receber nesse momento por ser a nossa colaboradora premiada, tá bom? Então, a gente parabeniza e incentiva pra que os nossos vendedores, você também pode ter o seu nome aqui. É muito fácil você participar. Olha, basta você fazer parte do nosso time, da nossa equipe, inclusive, nesse momento, estamos recrutando, estamos em busca de vendedores. Bota aqui o telefone mais uma vez, diretor. Quem quiser saber mais informações, quem tiver aí precisando de uma grana extra, pode ser, de repente, uma oportunidade, tá? Você entra em contato com um desses números que estão aqui na tela. E aí você sabe, né, Sérgio, todos os detalhes. Esses números são WhatsApp, tá, gente? Importante lembrar, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, que esses números são WhatsApp. É isso aí. Você pode ligar ou pode mandar o WhatsApp. Mande a sua mensagem aí, agende o seu horário aí, da sua entrevista e faça parte da nossa família, da grande família do Maracafe. É, que beleza. Nesse momento, ó, pintando oportunidade de emprego pra você. Show de bola. É isso aí, gente. Olha, uma salva de palmas pra essa equipe maravilhosa. A gente conseguiu cumprir aqui mais uma edição. A gente tá muito feliz. De uma forma reduzida a nossa equipe. Ainda assim, a gente conseguiu dar conta do recado. E a gente agradece sempre a sua audiência, você que tá junto com a gente. E só saia de casa, né, Sérgio? Se for extremamente necessário. Se for necessário. Os profissionais da saúde, aqueles que estão aí na linha de frente em vários setores, o nosso parabéns. E a gente deseja, claro, saúde pra todos nós. É verdade. Beijo grande no coração. Olha, lembrando a vocês, hein? Semana que vem tem mais 100 rodadas da sorte no Maracape. 100 rodadas da sorte. Tem 5 mil no primeiro, 5 mil no segundo prêmio. Tem 50 mil no terceiro prêmio. Tem arriscadinha também. Pode riscar e faturar prêmios na hora. Carro, moto, TV. Uma pancada de coisa. Dinheiro também. Então não perca. Adquira o seu certificado Maracape aí. E vamos ser felizes aí. Semana que vem nós estamos juntos de volta aqui, cara. É isso aí, gente. Olha, um beijo no coração e até semana que vem. Tchau. Tchau, pessoal. Olá, tudo bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau.